Vai, campeão, ataca! Você é um talento, garoto! Vai, vai! Pai, eu odeio futebol! É um desperdício! Se você pegar firme agora, pode ser o próximo Neymar ganhar milhões! Nem leva o jeito, pai! Leva sim! O domínio total vem com treino! Muito treino! Pai, eu nunca vou ser profissional! Você só pensa em dinheiro! Opa! Assim você me ofende! Eu tô preocupada com o seu futuro! Esporte é vida, filhão! Esporte é saúde! Pai, deixa eu entrar! Os meninos querem jogar online no computador e eu... Já disse que não! Não vou deixar você engordar diante de uma telinha sedentário e virar um adulto cheio de problema! É que a gente tá treinando o Dota, pai! Não! Chega daquela porra cheia de bonequinho, raiozinho, explosãozinha! O campeonato mundial tá pagando 11 milhões de dólares pro time vencedor! Já disse que não! Você... Quanto? 11 milhões! De dólares? Sim! Mais de 30 milhões de reais! Mentira! Procura na internet! Vai, campeão, ataca! Você é um talento, garoto! Vai, vai! Aqui só tem a sua identidade e documento do veículo. Habilitação, por favor! É, aqui, ó! Isso não é habilitação e nem é mais obrigatório! Eu sei, peraí! Ah, ó isso! Tá tirando sarro, senhora? Não, só tô tentando... O porte de extintor no carro não é mais obrigatório! Mas esse é o ponto! Por que é que exigia um kit de primeiros socorros? Para a sua proteção e dos demais cidadãos! O extintor? Para a sua proteção e dos demais cidadãos! E pra que é que serve a habilitação? Para... pra... Pra a mesma coisa! Não me empurraram essas tranqueiras e depois me mandaram jogar fora? Eu só tô me adiantando! Quase colou, me acompanhe! Que pena! É toda uma indústria ganhando dinheiro pra vender extintor, kit, já habilita... Se o examinador me cobrasse o preço de um extintor de incêndio, seu guarda, meu problema tava resolvido! Chefe, foi muito legal você me deixar testar o Google Glass! É, eu tenho meus contatos no Google e consegui uma cópia! Como você é nossa especialista em social mídia, queria sua opinião! Chefe, é uma revolução na vida social de todo mundo! Em que sentido? Vai ajudar muito nos relacionamentos! Dá um exemplo! Eu posso navegar na internet, filmar, tirar fotos... Bom, esse meu celular aqui também! Eu posso ler meus e-mails, meus posts no Face... Ué, aqui, também faço isso no meu celular! Ouço música, dito texto, vejo filmes, leio livros... Eu faço isso tudo no meu celular? Em que que ele revoluciona os relacionamentos? Ei, ei, aqui ó! É que com ele eu posso fazer isso tudo fingindo que estou olhando pra sua cara e prestando atenção em você! Era a última fronteira! Como? Desculpa, eu tava no Twitter! Você vai levar isso tudo mesmo? Agora que o hospital não vai ter como operar ninguém! O Estado não conserta e nem compra equipamento! A gente tenta se virar como pode! Furadeira de marceneiro! Pra furar o crânio e operar o cérebro! O crânio e ótomo tá quebrado! Pé de cabra! Pra parto difícil, roubaram nossos fósseps! Serrote! Leva, mas me arranja uma serra cirúrgica! Canivete! Já tentou cortar um abdômen com um bisturi cego? As intenções podem ser as melhores, mas as cirurgias estão suspensas e vocês serão denunciados passar bem! E os pacientes, doutor? Não vamos poder ajudá-los! Psss, fica quietinha! Ele não levou o grampeador! Pelo menos ainda podemos dar pontos! Acabou a fita crepe pra curativos? Vê com um rapaz na manutenção se ainda tem fita isolante! Moço, eu vou levar esse forno! Por quê? Por quê? Eu tô vendo o preço, é o melhor do shopping! A senhora tem medo de comprar pela internet? Não, mas não tô entendendo! Pesquisou lá? Eu quero levar agora! Vai fazer bolo hoje? Se me der vontade! Não pode esperar uma semana? A senhora pesquisa com calma, tem modelos muito melhores e muito mais em conta, recebe em casa sem ter que enfiar esse trambolho no carro! Você não quer me vender? Senhora, eu não trabalho aqui! Não! Não, trabalho com e-commerce e sei o que eu tô falando, só quero ajudar! Ah, entendi! Tentando atrapalhar venda de novo? Não, eu tava solta... Senhora, gostou do forno? Leva! Leva ele agora, sem dor de cabeça, sem atraso na entrega, sem risco do produto extraviar, parar no caminho, chegar estragado! Ok, pode tirar a nota que eu vou levar! Eu não trabalho aqui! Não? Não, trabalho nos correios e sei o que eu tô falando, eu só quero ajudar! Lascou! Se eu comprar pela internet, qual a opção de tirar na loja? Isso! É isso aí, Arlete! Eu vou passar o rodo nas propinas, porque até 2024 a gente tem que ter dinheiro suficiente pra se esconder em Miami! Por que até 2024? Porque eu sou o quarto escalão, Arlete! E daí? A Polícia Federal trabalhou uns dois anos e tá indiciando a diretoria e a presidência. Acabando, eles vão soltar pros gerentes. Como é menos dinheiro, vão botar menos agentes. Só que tem muito mais ladrãozinho na raia miúda, então eles não terminam de indiciar os gerentes antes de 2019. Aí vão vir pra cima de nós, os coordenadores, pelos meus cálculos, cruzando efetivo provável de policiais e número de ladrões, vão me pegar em 2024, isso! Ai meu Deus! Seu Menezes, tem como atualizar minha carteira? É que saiu aquele financiamento da minha casa, minha vida? Você é minha laranja? Tem um terreninho seu no nome do meu filho! Você tá financiando em quantos anos, Clotilde? Trinta! Dá tempo não! Pelos meus cálculos, você tem 22 anos! Por quê? Entende por que não dá pra te levar? Visto eu não consigo, mas eu posso tentar entrar pelo México! Bom, aí é outra coisa! Tô encantado com essas novas tecnologias! Ai meu Deus, meu avô virou geek agora! Mas isso é incrível, meu neto! Eu faço compras na internet com ele! Todo mundo tem isso hoje em dia, avô! Até eu! Tem não, tem não! Com o meu eu reservo ingresso de cinema, eu compro comida! O meu também faz isso, avô! Tá pagando o mico! Tô não, tô não! O meu é top! 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 O meu é o último iPhone, e o seu? É, não tem iPhone, não! Tem sistema operacional Android? É, não sei o que é isso, não! A internet é Wi-Fi ou 3G? É, não tem internet! Mas o senhor disse que faz compra online? É, sua avó me ajuda, mas é lá no computador! Ah, fizeram o senhor de otário, porque o senhor é velho! Qual o modelo do seu aí? É, é um platino internacional com 200 mil de limite! O seu é assim? Não! Então fica na tua, moleque! Otário! Você de novo aqui, Dedé? É nóis, doutor! Você só tem 17 anos, é isso que você quer pra sua vida? Não, depois que eu ficar de maior, vou ter que tomar muito mais cuidado, né, doutor? É isso, você sabe que vai acabar sendo liberado e nem disfarça! Nesse ponto eu sou honesto, doutor! E previsível, hoje tava tentando furtar bolsa nos bares do mercado municipal outra vez! É, hábito! Amanhã vai tá no centro furtando loja e ameaçando velhinha pra roubar celular! Ô, me conhece aí! E domingo vai juntar com outros pivetes pra fazer arrastão na praia! Errou! Errei? É, domingo eu vou... votar! Tá chorando, doutor? Não, entrou um cisco! Em Lusiânia, Goiás, assaltante de ônibus é morto por assaltantes que chegaram primeiro e já estavam assaltando! Imaginamos que a situação a seguir não seria impossível! É isso aí, é um assalto! Todo mundo passa carteiras, joias, relógios... É um assalto! Todo mundo quietinho aí! Passem já carteiras, relógios, dinheiro, objetos... Ei, ei, ei! Tu me dá licença, eu cheguei primeiro e já tava assaltando, pô! Eu tenho mais de 60! E daí, velho? E daí que todo mundo sabe que no ônibus os mais novos tem que ceder lugar pros mais velhos! É ou não é, gente? É isso aí, tá certo! É! Tá legal, ônibus é seu! É um assalto! Todo mundo passa já! Eu tenho mais de 60 e cheguei primeiro! Mas o senhor tá aí, inteirão, eu tô no nono mês, olha só! É, tio dançou, ela tá certa, não tá, galera? É, olha o estado da moça! Ela tá certa! É um assalto! Ah, não! Ah, não! Eu podia tá aqui assaltando ônibus no lugar dos velhinhos, das grávidos, dos deficientes, mas eu tô pedindo só pra você se inscrever no canal e dar seu curtir nesse vídeo aí, mano!